Bom dia, pessoal do primeiro ano. Bom, pessoal, nessa aula, nós vamos fazer a leitura de dois textos e o comentário desses textos. E nós também vamos fazer aqui a correção daquelas atividades que eu passei na semana passada sobre a África, os egípcios e os coxitas. Bom, para começar essa aula, eu achei interessante trazer essa leitura desses textos e o comentário desses textos para a gente tirar alguns problemas que acabam acontecendo, algumas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Contextualizando o tema. O capítulo que a gente estudou, ele apresenta diversos aspectos da cultura, tanto egípcia quanto coxita. Entre eles, a gente tem a organização social, a religião, a arte e a ciência. Há também dois trabalhos de interpretação de fontes históricas. Bom, no texto 1, a gente vai falar um pouco sobre a África. Situado no norte da África, o Egito e sua civilização da Antiguidade normalmente são estudados como parte da história das civilizações que se desenvolveram no Oriente Médio. berço da urbanização, da escrita e das grandes obras hidráulicas. No entanto, os antigos egípcios também tinham grandes semelhanças com o restante do continente africano, embora isso costume ser menos enfatizado. O texto a seguir pretende subsidiar a discussão dessas semelhanças explorando a questão de gênero e sendo, em vista, considerações mais gerais, como a de que a historiografia, centrada na visão europeia, onde os elementos negro e indígenas aparecem como os diferentes, natureza e ideia de que o normal é ser branco. Bom, pessoal, nós estudamos a história, que a gente fala o estudo da história e a historiografia, nós já falamos disso aqui. Nós estudamos a história por muito tempo olhando pelo viés europeu, tendo um olhar europeu de que o branco é superior, de que as civilizações brancas sempre foram superiores, de que eles que desenvolveram todo o desenvolvimento humano, que todas as coisas que aconteceram, que houve desenvolvimento, veio do branco, e que o negro era atrasado, que o negro não tinha conhecimento. Isso talvez uma forma também que eles utilizavam para principalmente justificar a escravidão negra. Então, nós temos esse estudo aqui por muito tempo, só que a gente tem que parar para pensar um pouco se isso é verdade. E aí nós temos, eu quero propor para vocês na aula de hoje, a gente parar de pensar na história através de um viés da Europa, e agora vamos estudar a história como se a África fosse, na verdade, o local onde nós tínhamos maior desenvolvimento. E aí nós vamos descobrir algumas coisas bem importantes aqui nessa aula. Bom, vamos começar a leitura do texto. Mãe preta, mãe áfrica. O patriarcalismo associa as desigualdades sociais de gênero a condição feminina como consequências naturais da diferença entre os sexos. O racismo faz o mesmo com respeito às desigualdades raciais, de acordo com preconceitos e estereótipos derivados das teorias da inferioridade biológica do negro. Ou seja, o sexismo e o racismo se constituem e operam essencialmente da mesma forma. Os projetos de identidade dos movimentos sociais passam pela desconstrução das representações negativas da mulher e do negro criadas pelas ideologias do patriarcalismo e do supremacismo branco. Bom, nós, infelizmente, a gente acaba pensando o seguinte, que o branco e que o homem, ele é um ser superior. Então, a Europa toda, ela sempre teve esse pensamento, que o branco e o homem eram um ser superior. Só que aqui, nesse texto, eu vou tentar, o autor, ele tenta trazer para você exatamente desconfigurar isso. Que todas as pessoas têm uma importância na sociedade, que não tem que ter essa discriminação entre branco e negro, e muito menos uma separação entre mulher e homem, que, na verdade, a sociedade, ela deveria unir todas essas forças. Uma das representações mais fortes a respeito da mulher e do africano é a de sua suposta imparcialidade para criar conhecimento e operar avanços tecnológicos. Uma noção que se revela irônica quando conhecemos um pouco da história africana. Não apenas os povos africanos constituíram as bases da civilização ocidental, mas as mulheres exerceram o papel de parceria e liderança nesse contexto. Falar sobre a África, fazer um olhar através da África é muito importante. Por quê? Porque nós vamos conseguir colocar dentro desse contexto histórico a mulher e o homem. Nós vamos conseguir colocar dentro do contexto histórico o negro e o branco. Existe uma junção entre eles. Todos são importantes. Então, a mulher também tem a sua importância. O africano também tem essa importância. E, quando a gente olha na África, você vê que, na África, não existia separação entre homem e mulher. Ambos eram importantes para essa sociedade, conforme a gente estudou, quando a gente estudou os egípcios e os cuchitas. A noção da evolução universal postula que todos os povos humanos avançam desde o estágio da horda primitiva e as fases de matriarcalismo e matrilinearidade, também primitivas, até atingir o ápice do desenvolvimento, estágio da luz, o patriarcalismo. Diop analisa o viés eurocentrista dessa teoria, sua falta de sustentação empírica e seu embasamento na distorção dos dados. Então, o historiador Diop chama atenção exatamente para isso. Que, muitas das vezes, a Europa, o jeito de olhar europeu, ele acabou distanciando o homem da mulher e distanciando o branco do negro. E olhar nesse viés eurocentrista, ele acaba fazendo com que alguns dados sejam distorcidos. Então, por exemplo, será que só os brancos tinham superioridade? Será que só os homens eram capazes de governar? Então, essa é a grande pergunta para a gente fazer aqui durante a leitura desse texto. O chamado estágio primitivo da matrilinearidade caracterizava algumas das sociedades mais adiantadas e altamente organizadas da história, como as do Egito e do Império de Gana. Nelas, a mulher protagonizava a organização jurídica, econômica, social e política. Indaga Diop, contestando a teoria evolucionista. Qual a sociedade mais plenamente desenvolvida? A que nega a metade de sua população à plena condição humana? Ou a que reconhece e estimula em todos a sua capacidade de realização e contribuição à vida coletiva? Diop vai além. Além da gente saber que a mulher tem grande importância dentro da África, que ela tinha condições de ter poder jurídico, poder econômico, social, político, que a mulher poderia ser utilizada. Ele ainda questiona. Será que a Europa era tão evoluída assim? Por quê? Ele questiona qual é a sociedade mais desenvolvida. Qual é a sociedade mais desenvolvida? A que nega a metade da sua população? A que diz que metade da sua população não tem uma condição humana? Não tem condição de contribuir em nada? Ou a que reconhece que todos têm capacidade de realizar, que todos podem contribuir na vida coletiva? A que reconhece que tanto a mulher tem importância na sociedade quanto o negro tem importância na sociedade? Porque, vamos pensar, que tolice é essa da Europa que subestimou a potência da mulher e o potencial da mulher e não utilizou. E, muitas das vezes, não deixou com que esse potencial fosse utilizado, perdendo mão de obra, perdendo potencial científico, ideológico. Olha que tolice da Europa ao não reconhecer o negro, ao não utilizar o negro, porque o negro também tinha várias importâncias, ele também era importante dentro da sociedade, ele também tinha conhecimento. Por que ele jogou esse conhecimento todo fora? Por que ele descartou? Então, é isso que Diopo faz. Ele questiona, ele fala. E aí, ao questionar, a gente para e pensa, a resposta nossa vai ser qual? A África era muito mais desenvolvida do que a Europa, porque ela não tinha o preconceito. E ela conseguia, sem o preconceito, ela consegue gerir com muito mais facilidade a sociedade. No caso do Egito Antigo, a partilha do poder no âmbito político e religioso vem desde os tempos míticos. O primeiro soberano e deus Osíris governava em comum com sua irmã Ísis, dona do conhecimento da agricultura que transmitiu à humanidade. Assassinado, Osíris vê seu corpo despedaçado e os pedaços espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ísis constitui o corpo do irmão e o ressuscita. As mulheres governantes são várias no Egito e na África. Cleópatra defendeu a soberania de seu país frente ao maior poder imperialista que o mundo conhecera. As rainhas-mães africanas se estabeleceram na antiga Núbia com a linhagem das Candaces, que reinavam por direito próprio e não na qualidade de esposas exercendo poder civil e militar. Angola nos dá o exemplo da rainha Niziga, contemporânea de zumbi que resistiu aos dominadores portugueses e holandeses. Gana se orgulha da rainha Iá Asenteuã, que liderou a guerra dos Asente contra o domínio inglês. Esses exemplos confirmam uma tradição que nasce de profundas raízes histórico-culturais. O sistema social e político matrilinear que define nos seus primórdios o ambiente social africano. Bom, pessoal, desculpa aí que eu esqueci de passar o texto aqui, é tanta coisa para um cabeçom. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa parte do texto que eu acabei de ler. Gente, quando a gente fala aqui sobre as sociedades africanas, nós vamos observar a importância da mulher dentro da sociedade. E a contribuição dessas mulheres na sociedade. Cleópatra, que defendeu o Egito contra o Império Romano. Nós vamos ver aí algumas rainhas que conseguiram vencer o domínio, tanto os ingleses, holandeses. Então, a gente tem essa ideia de que a mulher também tinha importância. E a África conseguiu utilizar esse potencial. E aí eu faço a pergunta. Olha o tanto que é importante. Vou te refazer essa pergunta aqui do nosso historiador de OP. Qual é a sociedade mais desenvolvida? A europeia ou a africana? A europeia que subestimou a mão de obra feminina, que não ouviu a mulher, ou a africana que utilizou tudo isso e conseguiu o êxito. A gente às vezes vai falar assim, não, professora, é europeia, porque ela conseguiu dominar os africanos. Gente, presta atenção numa coisa. Nem toda guerra que a gente perde, na verdade, a gente acaba... Perdeu de verdade. Eu penso que a contribuição, que a forma de vivência, que a constituição da África, ela acabou sendo muito mais forte. e até por isso, por conta de tudo que passou, o negro hoje é muito mais resistente, mais forte, exatamente pelo caminho que ele viveu. Então, é claro que isso não justifica tudo que o europeu fez. Mas o que eu quero justificar para você não quer dizer que o negro foi dominado dentro da África, que ele seja inferior ao branco. Ele foi dominado, mas ele tinha, sim, uma superioridade. É isso que eu quero que você entenda. O conhecimento, o pensamento dele era superior. Bom, pessoal, o texto toma por base os ensinamentos de Diop, que é um historiador senegalês, de Genia Ulof. Ele foi estudante de História na Universidade de Paris, em 1960. Ele defendeu uma tese na qual afirmava que os antigos egípcios eram africanos negros e que a língua e a cultura deles se difundiram pela África Ocidental. De acordo com Diop, sendo a África o berço da humanidade, as civilizações mais antigas também ocorreram no continente. A confecção de utensílios, a cerâmica, a sedentarização, a domesticação, a agricultura, o cozimento no fogo teriam existido na África antes de qualquer outro lugar do mundo. Milhares de anos depois, colônias humanas teriam emigrado para as regiões limítrofes da África, sul dos continentes asiático e europeu, em busca de recursos alimentares em função de mudanças climáticas que afetaram fortemente a África e todo o planeta. A tese de Diop opõe-se às explicações sobre as primeiras civilizações e ainda hoje gera controvérsias. Esse texto pode propiciar um debate sobre as formas de discriminação mais comuns existentes hoje, o sexismo e o racismo, ambas com raízes históricas muito profundas. Bom, Diop, ele foi um historiador que foi visto por alguns como um historiador controverso, né? Ele, na verdade, ele foi um historiador que defendeu que a África é o berço da humanidade, a África que desenvolveu tudo. Mas, sem pensar em todo esse pensamento do Diop, a gente pode também pensar o seguinte, pessoal, todas as civilizações são importantes. A gente tem que parar de pensar que aquela coisa, assim, só a Europa fez, que só na Europa que foi bem sucedido. Não. Então, todas as formas culturais são importantes, né? Todo o desenvolvimento africano foi importante. Então, toda a cultura africana é importante. Então, todas as culturas têm que ser respeitadas, né? E a gente tem que começar também a parar de pensar em separação. Um, presta atenção, uma nação, uma nação desenvolvida é uma nação aonde não se tem preconceitos. É uma nação aonde se respeita o outro. E o respeito ao outro quer dizer o seguinte, eu não faço igual você, mas eu te respeito. É isso que a gente tem que começar a parar de pensar. Eu sou obrigada a ser igual ao outro? Não, ninguém é obrigado a ser igual ao outro. Mas é cada um cuidar do seu, cada um ver o que há de diferente em si e cuidar do seu e olhar o outro. Simplesmente, eu respeito. Eu respeito. Eu não concordo, mas eu respeito. E é isso que, muitas das vezes, falta, né? Ver a importância do outro, do pensamento do outro. porque se esse outro, ele pensa dessa forma diferente, se ele tem um conhecimento diferente, se ele vive diferente da gente, ele tem que ser respeitado. E, principalmente, tendo a nossa sociedade parar de ter essa ideia de racismo, de inferioridade, que o negro é inferiorizado. Não. Ele tem a sua importância. Agora, é claro que também não tem como eu dizer que ele tem a mesma oportunidade. aí que está o negócio. Por quê? Porque você, a vida inteira, utilizou aquilo, você não deixou ele se desenvolver. O que o europeu fez? Ele cortou a linha africana. Olha, ele obrigou o negro a esconder os seus deuses dentro dos santos da igreja católica. Então, é como se ele tivesse... Ele tentou arrancar a cultura. Ele tentou desintegrar a existência desse povo. Então, não tem como eu falar que ele tem a mesma condição. E é por isso que, hoje, a gente tem que dar condição a isso. Tem que dar condição para eles viverem, para eles mostrarem essa cultura, para eles resgatarem todo esse tempo perdido. e apoio. E olhar o outro, vendo todas as diferenças, mas olhar o outro também como um ser importante e que é a importância do negro na existência do mundo. O texto 2, ele pode ser utilizado como aprofundamento dos itens do faraó e nobres sacerdotes e escribas estudados na página 69 do livro do estudante. Se possível, compartilha esse texto com os estudantes e debata com eles os temas sugeridos para reflexão. Petri foi um arqueólogo, desculpa aí, Petri foi um arqueólogo, e ele é estudioso da história do Egito Antigo a partir da década de 1880. Job defende a tese de que os egípcios antigos eram negros e isso provocou muitas divergências. Então, aqui nesse texto, nós vamos falar um pouco sobre o que é o negro para o europeu e como que ele foi visto e se o Egito... A grande pergunta é, os egípcios eram negros ou brancos? Porque se a gente pensa que os egípcios eram... Porque a história europeia sempre falou que eles eram brancos. Então, falando que todas as civilizações que foram bem desenvolvidas na Idade Antiga eram civilizações de brancos. E aí eu te pergunto, isso é verdade? Então, vamos olhar aqui no texto. O estudo de Petri sobre a raça egípcia revela um elemento classificatório possível muito fecundo que não deixará de surpreender o leitor. Petri publicou um estudo sobre as raças do Egito nos períodos pré-dinásticos e protodinásticos, trabalhando apenas com representações. Além da raça exterior, esteatopígica distinguiu seis diferentes tipos. Um tipo aquilino, representante de uma raça líbia, desculpa, de pele branca, um tipo com barba trançada, pertencente a uma raça invasora, vinda provavelmente das costas do Mar Vermelho, um tipo com nariz pontudo, proveniente, sem dúvida, do deserto arábico, um tipo com nariz reto, no Médio Egito, um tipo com barba protuberante, do Baixo Egito, e um tipo com nariz fino, do Alto Egito. Segundo as representações, teriam assim existido sete tipos raciais diferentes no Egito durante os períodos que estavam considerando. Esse modo de classificação dá uma ideia da natureza arbitrária dos critérios utilizados para definir as raças egípcias. Seja como for, é evidente que a antropologia está longe de ter estabelecido a existência de uma raça egípcia branca. E, pelo contrário, tenderia a sugerir o oposto. Nos manuais de maior divulgação, entretanto, a questão a questão é suprimida. Na maioria dos casos, afirma-se simples e claramente que os egípcios eram brancos e o leigo fica com a impressão de que uma afirmação desse tipo deve necessariamente ter como base uma sólida pesquisa anterior. Mas essa pesquisa não existe. é assim gerações após gerações foram enganadas. Muitas autoridades no assunto contornam a dificuldade falando em branco de pele vermelha e branco de pele negra, sem que, por isso, se abale o seu senso de lógica. Olha o que que o historiador chama a atenção de todos nós. Que a Europa, os europeus, eles, por muito tempo, colocaram os egípcios sendo brancos. Mas por quê? Porque eles acreditavam que o negro é só aquele que tem características de nariz achatado, lábios grossos. Ele não via aquele que não tinha um desenvolvimento muito grande nos seus reinos, mas ele não via apenas na cor. Olha que interessante, ser branco, então, não é só ter pele branca. Ser branco é ter pele branca, é viver em uma sociedade civilizada, é ter um desenvolvimento cultural, econômico, político, como o Egito teve, é ter nariz fino. Olha que você tem uma ideia que horror é isso aqui. os gregos chamam a África de Líbia, um nome equivocado, Adnithio, pois a África contém muitos outros povos além dos assim chamados líbios, que estão entre os brancos da periferia setentrional ou mediterrâneca e, portanto, muito afastados dos brancos de pele morena ou vermelha, os egípcios. Então, os egípcios eram vistos como brancos de pele morena ou vermelha. Olha para você ter uma ideia. Eles eram negros, mas não eram vistos como negros para poder o quê? Para poder embasar a ideia de que o negro era uma raça inferior. Então, se você fala que o negro é uma raça inferior e fala que o egípcio é negro, logo, isso aí não está no caso uma coisa com a outra. Então, por isso que eles viam ele e separava. Separava colocando ele como branco. Num livro didático destinado ao curso colegial, que é o atual ensino médio, encontramos a seguinte frase. Um negro se distingue menos pela cor da pele, pois existem brancos de pele negra, do que por suas feições, lábios grossos, nariz chato. Apenas com tais distorções das definições básicas é que se pode branquear a raça egípcia. Então, a raça egípcia foi branqueada exatamente porque ser negro não era apenas ter pele negra. É importante ter em mente os exageros dos teóricos da antropossociologia no século passado e do começo dos séculos. do século XIX e XX. Que em suas microanálises fisionômicas descobriram estratificações raciais até mesmo na Europa e particularmente na França, onde, na verdade, havia um único povo, hoje praticamente homogêneo. Atualmente, os ocidentais que valorizam sua coesão nacional evitam zelosamente examinar suas próprias sociedades sobre a luz de hipóteses tão divisionistas, mas continuam irrefletidas e a aplicar os velhos métodos às sociedades não-europeias. Então, infelizmente, nós vimos aí, talvez, para explicar também a colonização, a utilização da mão de obra, a escravização negra, os europeus utilizaram essa diferenciação entre os próprios negros. Bom, pessoal, por que eu li esses textos com vocês? Para vocês responderem o fórum de vocês aí, que está disponível para vocês. Esse fórum fala exatamente sobre o quê? Sobre qual é a sua posição aqui nesse assunto. Como que o negro, como que você vê o negro durante a historiografia? O que aconteceu? Então, assim, como que essa sociedade, que a gente sabe, vocês, às vezes, a maioria aí é nova, não sabe disso, mas que há pouco tempo é que a gente estuda a história da África, porque antes a gente estava o africano apenas como escravo, como aquele povo que foi escravizado, mas a África existe, ela é uma história importante, história importante para a gente estar estudando. Então, eu espero que o texto ajude vocês a responder o fórum e agora nós vamos passar para a correção das atividades da oficina de história. Bom, na oficina de história, nós temos aí as atividades que eu vou lendo com vocês e a gente vai respondendo. Vamos lá. Leio o texto a seguir que trata da alimentação no Egito Antigo. Segundo o texto, para os antigos egípcios, ter barriga saliente era sinal de riqueza e era considerado elegante. Agora, em grupo, comparem os padrões de beleza e elegância apresentados no texto com os vigentes atualmente respondam. Bom, não vamos fazer em grupo por conta da quarentena, mas vamos pensar aqui e vamos tentar responder. As percepções de beleza inserem-se em um contexto histórico ou existem a beleza e a feiura universal? Justifique a resposta. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre esse tema, nós acabamos vendo que nós vamos fazer um juízo estético, usando alguns critérios, então, daquilo que a gente se julga belo e feio. Isso é até um estudo feito pela filosofia de o que seria o belo e o que seria o feio. Você pode observar que a percepção que se tem hoje em dia, na maioria das sociedades, de que uma pessoa com barriga saliente, por exemplo, não é a mesma que tinham os egípcios ou as outras sociedades antigas, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista econômico, porque uma pessoa com a barriga saliente, naquele período, era uma pessoa bem alimentada, então, por isso que era belo, porque quer dizer uma pessoa nutrida, uma pessoa que tem condições. E hoje, a gente tem uma outra percepção de beleza, então, por exemplo, a maioria da sociedade, se você buscar em jornais e revistas, você vai ver que nós temos aquela história de que a pessoa tem que ser saudável, e o saudável não é aquele que não deu exagero, mas, isso é uma visão aqui que a gente pode acabar fazendo. B, quais são os padrões de beleza enfatizados pelos meios de comunicação contemporânea? Pesquise e tragam exemplos para a sala de aula. E a C, como vocês se colocam diante desses padrões? Bom, primeiro, gente, para falar sobre esses padrões, você tem que fazer uma pesquisa, né? Então, você vai escolher um meio de comunicação, então, por exemplo, você pode escolher uma emissora, um jornal, uma revista, aí você vai selecionar um tema, por exemplo, vamos falar sobre os atores de telenovelas, qual é o perfil desses atores? E aí, você vai ver qual é a faixa etária, qual é o estilo de roupa, qual é o tipo físico que eles têm que seguir a maioria, né? E aí, você na letra C vai ver mais ou menos onde você se enquadra. Eu, por exemplo, não enquadraria em nada aí, né? Mas está ótimo, nem quero, né? Tudo na vida tem um, eu falo assim, que tudo na vida tem um propósito, e a gente tem que aprender a ser feliz com todos os propósitos. Então, eu, por exemplo, aí nessa atividade, eu falaria, eu não tenho, na letra C, eu não me encaixo em nenhum padrão, né? E, na verdade, eu acho que o maior padrão para a gente se enquadrar hoje, nos dias atuais, é o padrão de ser feliz e estar bem consigo, né? Então, isso vai entre o exagero e o belo. Eu estou ali no meio, né? Nem entre o feio nem o belo. Pronto, já falei demais. Questão dois. A escrita do Egito antigo permaneceu indecifrada por cerca de dois mil anos. Nesse período, os egípcios foram sucessivamente conquistados por povos estrangeiros, que impuseram sua cultura e sua língua. com isso, muitas práticas culturais egípcias, como a escrita, entraram em desuso e foram esquecidas. Foi apenas no século XIX que pesquisadores conseguiram desvendar a escrita egípcia. Sobre esse assunto, responda. A. Que artefato foi importante para a decifração da escrita egípcia? Que características desse artefato ajudou o trabalho dos pesquisadores? Bom, gente, o artefato utilizado foi a pedra de roseta e ele vai ajudar, né? A partir que a gente decifra ali os códigos egípcios, né? Os hieroglifos, a gente consegue conhecer um pouco mais dessa cultura. B. O que a decifração da escrita egípcia possibilitou? Bom, gente, ela vai possibilitar, né? O desenvolver a egiptologia, que é o ramo da história que dedica a pesquisa da sociedade egípcia antiga e conhecer mais sobre esse povo egípcio. C. Em sua opinião, que conhecimento disponível atualmente deveria ser lembrado pelas futuras gerações? Por quê? Que recursos você utilizaria para preservar esse conhecimento? Bom, essa resposta é pessoal. Você tem que ver qual é o conhecimento que você acha essencial, né? Que as futuras gerações elas devem conhecer sobre esse conhecimento. E aí você pode pensar o que vai precisar para esse conhecimento se manter durante a história, e preservar a memória. Eu, por exemplo, eu destacaria o conhecimento sobre como lidar com as pandemias sem afetar a economia. A gente tinha que estar preparado para isso, a gente não está preparado para isso. Isso acaba afetando a economia, acaba gerando uma discussão muito grande. Eu fico em casa? Eu vou trabalhar? Eu fico em casa? Eu vou trabalhar? Ah, e aí? Existem N questões sobre esse assunto e discussões. Então, eu acho que o que a gente aprendeu nesse tempo deveria ficar para a posteridade. Três. No reino de Cuxi existiam várias cidades e vilarejos. O texto a seguir do historiador Alberto da Costa e Silva descreve como seria um desses vilarejos. A. Segundo o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, é possível observar entre os seres humanos pelo menos dois tipos de desigualdade. A primeira seria aquela estabelecida pela natureza ou de ordem física. A segunda seria de ordem política ou cultural. Qual seria a desigualdade exposta no texto acima? Bom, gente, para Jean-Jacques Rousseau a desigualdade seria de ordem política e cultural. Existe uma desigualdade que a gente não é igual. Nós não somos iguais, não temos a natureza igual, não temos o tipo físico igual. Mas também existe a desigualdade que é política e cultural. Não estamos todos ocupando o mesmo espaço, não temos a mesma função, não ganhamos a mesma quantidade, não temos acesso às mesmas coisas. Então, é isso que ele fala no texto. De acordo com o texto, que tipo de objeto eram utilizados para representar diferenças sociais? Bom, gente, o texto mostra que a diferenciação social no reino Cuxi podia ser notada pelas casas, as vestimentas, os calçados, os adornos utilizados pelas pessoas. Então, tudo isso trazia a diferenciação social. Observando o cotidiano das pessoas com as quais você vive, quais as desigualdades sociais que se manifestam. Gente, cada um é de um jeito, não é? Então, a gente tem diferenças de roupas, de aparelhos eletrônicos, de bens, né? A gente também tem diferenças na educação, na saúde, na moradia, na alimentação, no emprego. Então, existem muitas diferenças aí. Questão 5. Enem 2008. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador Heródoto interessou-se pelos fenômenos que lhe pareceram incomuns com as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu a seguinte. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para o fenômeno do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. A 1. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. Verdadeiro. 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. falso. 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseou-se no fato de que o fenômeno igual ocorria com os rios de menor porte que seguiam na mesma direção do vento. Também é falso. É correto apenas o que se afirma em 1. Então, é a letra A. 6. Observe a imagem de atividades e de objetos produzidos pelos antigos egípcios entre 2000 e 1000 a.C. Letra A. Que atividades de trabalho desses povos podem ser identificadas nas imagens e objetos retratados? Bom, nós podemos ver a agricultura, o artesanato, a pesca, né? Esqueci de passar de novo, eu me perdoa. B. Identifique e analise duas mudanças e duas permanências entre as atividades e técnicas do Antigo Egito e as práticas no Brasil contemporâneo. Bom, aqui nós podemos ver, olha se tem ideia, mudança. O uso da terra na agricultura egípcia, ele era baseado na servidão coletiva. E no Brasil, a gente usa os moldos capitalistas. O comércio era baseado na troca, não é? Lá no Antigo Egito. E o comércio hoje no Brasil tem base monetária. Nós vendemos e compramos. Então, é a venda e a compra. Compre e venda. O que permaneceu? O uso do arado com tração animal. No Brasil, ainda existem regiões que a gente usa o arado com tração animal. Apesar de ter outras regiões que tem uma modernização nas técnicas agrícolas, ainda se usa o arado com tração animal. E o comércio por meio fluvial. Na Amazônia brasileira, a gente usa ainda o comércio por meio fluvial. Ok? Igual na sociedade do Egito Antigo. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham acompanhado tanto o texto para poder fazer o fórum. Lembrando que o fórum é muito importante vocês realizarem ele. E também, lembrando, espero que vocês tenham entendido para fazer a correção dessa atividade. Fica com Deus. Beijo no coração. até o próximo encontro. Próximo encontro.